Mais de 85 mil mulheres foram mortas intencionalmente em todo o mundo no ano de 2023. Os números foram divulgados no relatório da ONU Mulheres. Quem traz para a gente detalhes desse levantamento é a Tayana Narcisa. Oi, Tayana, tudo bem? Boa tarde. Eu queria que você detalhasse, portanto, os números para a gente. Daqui a pouco tem entrevista importante de um caso muito triste que aconteceu aí em São Paulo. Olá, Tayana. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Hoje é dia internacional de luta contra a eliminação da violência contra a mulher, que infelizmente ainda é um dado alarmante em todo o mundo. Segundo dados da ONU Mulheres, em 2023, mais de 85 mil mulheres e meninas foram mortas em todo o mundo. Para a gente entender o quão é alarmante essa situação, são 140 mortes por dia, o que dá aproximadamente uma vítima a cada 10 minutos. E esse relatório, que vai ser divulgado durante o decorrer de hoje, também mostra que 60% desses casos foram cometidos por parceiros íntimos ou familiares das próprias vítimas. E entre as principais queixas que essas mulheres relataram antes de serem mortas é sobre que sofreram algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual. Um recorte aqui do Brasil também chama a atenção por conta do ano passado, que houve um recorde de feminicídios, onde a cada seis horas uma mulher foi morta. E em alusão à data de hoje, uma campanha está sendo realizada em Salvador, com a exposição de diversos cartazes que trazem um alerta para os sinais de violência. Esse movimento é super importante para que mulheres e também pessoas no geral entendam os sinais de alerta e também denunciem o caso. Volto com você, Tainá. Obrigado, viu, Narcisa, pelas informações.